Sr. Presidente, o PSB encaminha sim ao texto da nova deputada Carmen Zanotto, também entendendo que toda essa regulamentação precisa ser feita, as entidades precisam ter os seus certificados porque elas são o braço do Estado atendendo a população e em muitos lugares onde o Estado não tem feito o seu trabalho e também entendemos que aqueles que cometem os desvirtuamentos também precisam ser enquadrados na lei. Então o PSB encaminha sim ao texto da nobre relatora. Obrigado.